Bom dia. Na verdade, a Air France KLM não tem só dois anos. A KLM é a companhia aérea mais antiga, em operação sob o mesmo nome no mundo. Acabou de fazer 96 anos. Por aí. E é uma velhinha que investe muito nas novas tecnologias. Por isso que eu vim dividir com vocês hoje como a gente enxerga a social media, qual é a nossa estratégia, que ela é baseada no conceito do social media hub. Isso que eu vim dividir com vocês. Para começar, eu queria pedir desculpas. A gente não vai entrar ao vivo em Amsterdã, a gente vai entrar ao vivo em Santiago, porque o meu colega de Amsterdã acabou de ser pai, e deixá-lo ser feliz com a família e curtir esse momento. Então a gente entra em Santiago do Chile. E, para me desculpar por isso, eu trouxe uma surpresinha também, que ao longo da apresentação eu divido com vocês. Meu nome é Germán Carmona, estou falando de tempos, eu estou há oito anos na Air France KLM, e o que eu vou dividir com vocês é uma historinha que tem oito anos também. Só para balizar, Air France KLM, todo mundo conhece, Air France, uma companhia aérea francesa, que tem operação aqui no Brasil. Eu sou responsável pelo Brasil e ConiSul, então, Montevidéu, Buenos Aires, Santiago, São Paulo, Rio e Brasília. A gente oferece voos com a KLM, uma companhia aérea holandesa, como eu falei, 96 anos já, e ambas pertencem ao mesmo grupo. Só para ter uma ideia de volume, a gente oferece 64 voos aqui do Brasil e ConiSul para a Europa. Estou falando mais ou menos de 15 mil passageiros por semana do que a gente transporta. Essa semana foi interessante, porque quando eu comecei a pensar no que falar, para dividir com vocês, no que eu vim a conversar, foi a semana que vi meu passado voltando no futuro, eu sou exatamente dessa fase, e é justamente isso que eu vim contar para vocês. Quando a gente fala em social media, a estratégia tão forte que a gente tem na nossa empresa, nas duas companhias aéreas, é uma história desse passado também, ao longo desses anos. Então, eu peguei nas lembranças tudo o que eu venho desenvolvendo ao longo desses oito anos na empresa. A gente começou, a nossa história com social media começa lá atrás, em 2008, 2009, para lembrar que aqui no Brasil era a época do Orkut, e a gente tinha que decidir se a gente ia abrir uma fanpage ou se ia abrir uma conta no Orkut para a KLM aqui no Brasil. Então, era um momento de muito teste, a gente tentando o que estava acontecendo, e pessoas de diferentes áreas observando as redes sociais, vendo como eram os passageiros, como os consumidores estavam lidando com as redes sociais, o que isso influenciava, as pessoas influenciava o consumo, o hábito de consumo dos passageiros, até que vem o momento em que a gente teve que sair da adolescência, dessa brincadeira com as redes sociais, e entrar na vida adulta, que foi esse vulcão imprenunciável que aconteceu na Islândia, em 2010. Durante três dias, o espaço aéreo europeu fechou, então, eram milhares de pessoas que ficaram presas nos aeroportos, ou presas nos hotéis, mas não conseguiam voltar para casa, ou ir para as reuniões, ou ir para as suas férias. E, obviamente, a gente não tinha como atender os aeroportos lotados, as linhas do call center, mais de quatro horas de espera, e a gente já tinha aquelas contas onde a gente brincava do que fazer no Facebook, na época também já tinha o Twitter. Então, de forma muito orgânica, a gente sentou e falou, ok, então, quem sabe a parte técnica de remarcação, quem entende de sistema, a gente começou a sentar de forma muito orgânica, a gente começou a trabalhar e ajudar esses passageiros. E isso marca o começo do social media como estratégia, para a KLM, especificamente, porque a gente conseguiu oferecer um serviço para os nossos clientes, porque a gente via e percebia que os passageiros, os clientes, estavam presos, ou em casa, ou tentando voltar para casa, estavam se comunicando com seus amigos, suas famílias pelas redes sociais, e a gente resolveu, de forma orgânica, abrir esse canal e prestar um serviço para eles também e tentar ajudá-los. Então, foram mais de 50 mil remarcações que foram feitas ao longo desses três dias, lá em Amsterdã, em todos os lugares do mundo, onde a gente tinha conta, uma página de Facebook, e a gente não tinha regras, a gente não sabia o que fazer. Mas, então, a gente percebeu que isso é uma estratégia para esse novo momento do mundo, e, especificamente, para o nosso serviço. Ao longo desses anos, então, eu estou falando de 2010 para cá, estou falando de uma história bem... desde o vulcão, onde a gente ficou adulto, para cá, estou falando de cinco anos, onde a gente vem desenvolvendo, de uma forma estratégica, com investimento, com comprometimento de todos os departamentos da empresa, em como trabalhar as redes sociais. Não trabalhar as redes sociais de uma forma mais leviana, mas como estratégia. As nossas empresas, tanto a KLM quanto a Air France, têm como prioridade trabalhar as redes sociais. E, ao longo desses anos, o que a gente vem trabalhando, o que a gente percebeu, é que trabalhar as redes sociais é uma conjunção de diferentes departamentos, e isso foi desde aquele momento inicial. Então, é trabalhar marca, trabalhar, óbvio, a conversão e o serviço. Para nós, e essa é a diferença de como a gente enxerga social media de outras empresas, é que as redes sociais não são de ninguém, não são de um departamento específico da empresa. Não é do pessoal de marketing, não é do pessoal de comunicação, é de todo mundo, e é responsabilidade de todos. E o que eu queria dividir com vocês era isso. A gente tem uma célula dentro das matrizes, tanto em Amsterdã quanto em Paris, replicadas em todos os mercados, por exemplo, no caso nosso, nesse pedaço do sul aqui da América, da América do Sul. Todos os diferentes departamentos relacionados a marketing, a e-commerce, a service, comunicação, trabalham juntos, numa mesma célula, pensando as estratégias da empresa via social media. E isso foi um learning que a gente teve ao longo desses anos, e que hoje está muito bem consolidado com esse slide muito simples. Esses são os três pilares básicos do como a gente trabalha e como são desenvolvidas todas as ações. E isso a gente pensa, obviamente, em todos os momentos do ciclo da jornada do nosso consumidor. No momento que ele pensa no que ele vai viajar, no pré-travel, então, antes da viagem, a gente entrega via social, via os aplicativos, toda a nossa estratégia, na viagem, no pós-viagem, e assim a gente vem trabalhando e desenvolvendo todo, desde o básico, a lição de casa, então, ter todos os... Pegando o ponto da primeira palestra, então, ter todos os nossos devices, todas as nossas comunicações responsivas, então, ter tudo prontinho, app para o Apple Watch, que foi recentemente lançado, e testando as diferentes redes sociais, a gente pensa em todos esses momentos do ciclo do consumidor. Falando especificamente de marca, marca para quando a gente fala nesse pilar grande de trabalhar social media, marca todas as nossas ações e estratégias são pensadas em como trabalhá-las nas redes sociais. Então, brand awareness, engajamento, e o básico, look and feel, tom de voz do que a gente vai tratar, e como que a gente vai se comunicar com os nossos clientes. E o que a gente percebeu, desde lá de trás, que quando você abre esse canal de comunicação online, você abre para você falar e para você receber também. Então, a gente perceber o que está acontecendo da reputação da marca, ao longo desses anos, a gente viveu algumas crises, algumas maiores, algumas menores, e como trabalhar a reputação da marca dentro das redes sociais também. Qual é o timing, como que deve ser a nossa estratégia em momento de crise, por exemplo. Então, sempre a prioridade é se posicionar via as nossas redes sociais para depois declinar para os outros canais de comunicação. A gente percebeu esse caminho e tudo que... Desculpa, falei antes de um slide. Mas porque a gente sabe que o que está sendo falado está sendo falado ali nas redes. A gente sabe que, principalmente em viagem, quando a gente vê as redes sociais que são mais focadas em, por exemplo, o Instagram, esse aspiracional da viagem, é muito forte. Então, a gente tem que estar preparado para conversar e para saber ouvir e trabalhar a nossa marca, o nosso posicionamento dentro das redes. Por exemplo, eu trouxe só um exemplo de como que a gente pensa. Falando de marca, especificamente. A Air France acabou, no ano passado e esse ano, a gente acabou de lançar um novo posicionamento da marca. Isso, como vocês sabem, é um projeto muito grande quando você reposiciona uma marca global. E esse reposicionamento foi feito por um filme publicitário que eu vou dividir com vocês. Mas, antes de reposicionar toda a campanha, a estratégia de preparação, de apresentação da nova marca. E a declinação disso foi pensada em social. Então, eu queria dividir com vocês só um filme... Perdeu? Alguém falou. O filme publicitário da Air France que mostra a nova marca. O filme publicitário da Air France que mostra a nova marca. O filme publicitário da Air France O filme publicitário da Air France que mostra a nova marca. O filme publicitário da Air France e que ninguém pode ter, que é a França e todo esse imaginário que a Air France tem dentro da cabeça dos consumidores, que é glamour, gastronomia, moda, romance, obviamente. Então, ok, a gente tem esse novo posicionamento e como trabalhá-lo via as redes sociais. Então, a gente fez uma revisão de todo o tom de voz do service, de como que os nossos agentes, Air France, vão fazer o atendimento aos clientes via o atendimento de social servicing, toda a forma de engajamento que a gente vai desenvolver, a nova forma de engajamento que a gente vai desenvolver nas diferentes redes sociais. E, por exemplo, eu trago o Paris Do It Yourself, que foi um aplicativo social que o objetivo é justamente tomar conta de Paris e oferecer, via esse aplicativo, mais de 5 mil opções de roteiros do que fazer em Paris e todo o feito para ser compartilhado via as redes sociais e para ser jogado pelas redes e baseado no seu perfil, nas suas vontades, seus desejos lá em Paris. Então, são mais de 5 mil opções e, a partir daí, a gente vai declinando toda a forma de comunicação. O segundo grande pilar que a gente começou também para a social media, do nosso ranking, como a gente pensa, é o comércio, a conversão, obviamente. Porque, ao longo desses anos em que a gente vem trabalhando, a gente começou pensando a marca, engajando, obviamente fazendo o servicing, mas tem que dar resultado ao longo do tempo. Mas o interessante é que a gente começou, lá atrás, em 2008, a gente começou a pensar como trabalhar as marcas nas redes sociais mas esse pilar de social comércio só se tornou relevante, importante. Olá, Perón. Nos últimos dois anos para a gente foi quando a gente, depois de atingir um número grande de fãs, seguidores, tem métricas e objetivos claros de como trabalhar e como converter. Para ter uma ideia, a KM tem hoje em dia 9 milhões de fãs no mundo, sendo que 2 milhões são brasileiros. Air France tem mais ou menos 7 milhões e também 10% são brasileiros, são as maiores comunidades de seguidores que a gente tem, por exemplo, no Facebook, no Twitter também, são os maiores números dos seguidores. O que é que a gente pensando no pilar social comércio? Para a gente é básico, todas as nossas ações e campanhas e games e cocriações, é ali que a gente consegue, de forma muito mais aberta e tranquila e interativa e divertida, desenvolver todas as nossas ações pensando em como fazer campanhas de marca, como fazer campanhas táticas que convertam, que fazer game, é dentro da plataforma das redes sociais que a gente consegue desenvolver cocriações porque a gente oferece serviço de transporte, é muito difícil pensar em cocriação do produto em si, porque o nosso ciclo de vida é muito longo, agora a gente está trocando as poltronas dos aviões e só daqui 5, 6 anos a gente vai trocar. Então, essa agilidade que demanda no dia de hoje, a gente consegue fazer em ações de campanhas específicas nas redes sociais, por exemplo, ações de... Perón? Onde a gente convida todos os nossos fãs para pensar em quais são os destinos que eles querem promoções, por quanto preço eles querem pagar e esse tipo de ações que a gente acaba desenvolvendo, tanto para Air France quanto para a KLM. E, obviamente, como a gente pensa em conversão, para a gente tem um dogma que é uma vez por onde você começou a conversa com o seu cliente, com o nosso cliente, a gente vai terminar ali. E daí vem todos os desenvolvimentos técnicos necessários para a gente resolver o problema do cliente e fazer a conversão ali. Eu assumo que a gente ainda está trabalhando principalmente na parte de conversão e buscando soluções perfeitas em que a gente... Porque o nosso desejo é não tirar o cliente daquele canal de comunicação onde a gente começou a conversa. Olá! Agora sim! Daí o que eu queria dividir com vocês pensando na nossa... Sempre no e-commerce e como a nossa estrutura toda está preparada para isso, eu convido vocês a mandarem um tweet para a arroba Air France Brasil Air France BR usando a hashtag aqui do evento Intercom 2015 que a gente traz para vocês um voucher de desconto se vocês quiserem fazer a próxima viagem com a Air France agora. É só mandar... o nosso pessoal está esperando por vocês para devolver esse código e com todas as informações de como utilizá-lo também. Por fim, o nosso pilar de servicing. Como que a gente... E esse é um pilar fundamental e eu acho que é aí que a gente desenvolve um trabalho muito grande globalmente em como desenvolver e como prestar o serviço porque afinal de contas nós somos uma empresa de transporte aéreo e a gente oferece o serviço do transporte. Então, é muito bacana e eu tenho tão orgulho para a gente dizer que o pensar service em via as redes sociais mudou completamente a estrutura da nossa empresa. Porque o que a gente também veio aprendendo ao longo desses anos é que uma vez que você está nas redes sociais você está se comunicando você tem que viver a agilidade o tempo daquele canal de comunicação. então quando a gente pensa em atendimento ao cliente a gente tem um canal você pode mandar uma carta e você vai ser respondido em 30 dias você pode entrar em contato com a gente por e-mail ou por telefone e a gente tem o nosso tempo de resposta mas por rede social ao longo desses anos e o serviço que a gente oferece a gente tem um compromisso com os nossos clientes em oferecer a primeira linha de resposta em até uma hora e resolver o problema do nosso cliente em 24 horas. Isso é uma mudança numa empresa global porque é uma mudança muito grande de estrutura porque você tem que resolver você tem que mudar todos os processos internos dos diferentes aeroportos no mundo dos diferentes empresas no mundo para oferecer esse mesmo tipo de serviço porque o nosso cliente pode sair daqui e estar na Inglaterra e lá na Inglaterra ele tem um problema ele vai entrar em contato com os nossos atendimentos e o problema dele que pode ter começado aqui em São Paulo tem que ser resolvido lá na Inglaterra. Hoje em dia a gente presta o atendimento em 24 horas 24 horas por dia 7 dias por semana e nas grandes redes sociais Facebook, Twitter, LinkedIn mas também em redes específicas da China e da Rússia em 14 idiomas e esse compromisso é muito explícito para a gente e tanto que a gente coloca em todos os nossos canais de comunicação com cliente inclusive nos nossos sites a gente tem um tool que mostra em tempo real quanto tempo a gente está demorando para fazer o atendimento para os clientes e como que a gente faz esse atendimento globalmente falando a gente tem uma estrutura global onde a gente trabalha de acordo com os diferentes fusos horários para ter essa garantia nesses 14 idiomas que a gente vai cobrir oferecer o serviço 24 horas por dia 7 dias por semana a gente tem diferentes centros de atendimento ao cliente ao longo do mundo e que a gente vai trabalhando e que vai mudando a equipe mas que acaba utilizando o mesmo sistema no nosso caso a gente usa o seu esforço especificamente para a social media e aí também é uma grande diferença porque dentro das estruturas de call center de atendimento ao cliente a gente tem agentes específicos para fazer o atendimento das redes sociais nesses 14 idiomas a gente tem 160 agentes para a financia para a KLM ao redor do mundo para trazer alguns números do que a gente faz normalmente por dia entre as duas marcas a gente recebe a gente faz entre 2 mil e 8 mil interações por dia pode me perguntar legal mas quais dessas interações são realmente interações ligadas a viagem ao serviço em si essas 8 mil são 5 mil interações válidas ou seja compra de passagem troca de passagem reserva de assento compra de por exemplo de uma refeição especial ou eventualmente problemas com atraso eventual num voo então dessas 8 mil 5 mil por dia são interações reais com o que a gente tem e como que a gente faz por exemplo agora eu vou convidar para a gente entrar em Santiago a gente está saindo do atendimento de Londres da equipe que fica lá em Wembley e vindo para Santiago lá em Santiago a gente faz o atendimento daí a gente divide um pouquinho por idiomas em Santiago a gente faz o atendimento em espanhol a gente pega esse shift agora é sábado eles estão acabaram de começar porque lá tem uma hora de diferença e mais para o almoço é quando chegam todos os atendentes mesmo em Santiago que é quando começa o trabalho vou pedir só porque a gente vai tentar entrar ao vivo para se coordenar um minuto eu trouxe um vídeo que mostra como a gente está aberto a oferecer o servicing via as redes sociais eu trouxe agora um vídeo que talvez algum de vocês já tenha visto que é uma campanha que a gente desenvolveu com a KLM justamente para mostrar que estamos abertos ao tipo de servicing que for necessário para fazer e nessa campanha específica nesse período específico a gente ousou prestar o serviço não só para os nossos clientes mas para qualquer cliente que tivesse algum problema em qualquer companhia aérea das nossas concorrentes porque essa mostra uma característica muito forte da nossa estratégia para a social media a gente não tem medo de errar a gente tenta a gente gosta de desafio às vezes dá certo às vezes não dá certo às vezes a gente erra por exemplo na última copa pensando em engajamento quando os holandeses ganharam o jogo do México foi feita uma interação que não foi bem vista lá no México e causou um grande problema mais de 15 mil reclamações no mercado do México e a gente pede desculpas ok, vamos em frente estamos aprendendo como fazer às vezes dá certo às vezes não dá certo esse é um caso de uma campanha específica que foi muito legal e que deu certo nós estamos orgulhosos do nosso serviço do cliente mas você tem que voar para experimentá-lo do cliente por uma semana do cliente do cliente em Amsterdão para pegar passaportes e um motorbike em Hong Kong para guardar forgotten items. Nós damos Eva uma chamada de wake-up para o seu avião. Boa noite Eva, essa é a chamada de wake-up. ...providei um quarto para os passageiros que ficam acostumados no aeroporto. Uma jornada de tour de Amsterdão para as pessoas que tiveram um pouco de hora de layover, sangue uma lula para o Sean, que não podia dormir. Uma transferência de passeio para o Tom e Kelly. E chegou a Jil em contato com seu garoto para conseguir ela passar o seu avião. E muito, muito mais. Você vai ser um atendimento. Foi incrível. Nós ajudamos milhares de pessoas voando outras aerolíneas em todo o mundo, com milhões seguindo o que fizemos online. Então, para todo mundo que não voe a KLM, tenha uma viagem segura. E para todo mundo que faz, lembrem-se. Nós estamos sempre felizes de ajudar. Tanto na KLM quanto na Air France, estamos felizes em atender os nossos clientes via as redes sociais, principalmente porque é uma fonte de informação sensacional para a gente desenvolver e melhorar os nossos serviços. Então, por exemplo, o que a gente percebeu no nosso hub da KLM em Amsterdã é que a maior parte das reclamações que a gente tinha dos passageiros que chegavam lá e entravam em contato com a gente pelas redes sociais era com relação a objetos perdidos a bordo. Então, a maior parte... A gente consegue monitorar e falar, ok, temos uma oportunidade aqui, não um problema, uma oportunidade. E aí que vem a vantagem do pensar como um social media hub. Porque, ao mesmo tempo, não é que a gente consegue perceber... Temos aqui... A maior parte das mensagens e das interações são relacionadas a objetos perdidos. Até isso chegar em um departamento de marketing, por exemplo, para desenvolver uma campanha, teria vários steps. Por a gente estar sendo um só hub, um só departamento pensando, então, as ideias e as oportunidades vêm diretamente. Então, como que a gente respondeu essa aprendizagem com relação a esse produto? A gente lançou uma campanha que envolveu operações, que envolveu os aeroportos, que envolveu a equipe de marketing para desenhar essa campanha, que é o que a gente chama de Lost and Found. Então, a gente melhorou as nossas operações para rapidamente detectar... A gente mudou. Ou seja, literalmente, quando faz a limpeza do avião, é um outro procedimento para procurar objetos perdidos e já devolver nos aeroportos, porque a gente sabe para conseguir devolver para o cliente. É muito interessante essa riqueza que a gente pode pegar. E esse conceito de trabalhar todo mundo junto na mesma sala nos dá essa agilidade. O que eu queria agora era convidar para a gente entrar em Santiago. Agora eu vou mandar ver no meu portunhol. Olá, Vero. Olá, Germán. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Podem me pôr? Podem mirar? Sim, devemos. Eu só vou explicar, Vero, o que a gente está vendo. Como eu falei para vocês, como que a gente funciona. Agora é o momento que está rendendo, está saindo de Wembley, que está vindo para Santiago, todo atendimento de servicing, nesse caso específico da Air France. Então lá, só nas próximas horas do nosso escritório que todos os outros agentes vão chegar. Então os agentes de Santiago vão pegar as mensagens que estão entrando agora. Se vocês quiserem, ou no Twitter, ou no Facebook, mandar uma mensagem no UOL, fazer um post no UOL em espanhol, tem que ser em espanhol para caer no deles, eles vão interagir com a gente. Vero, nos pode ensinar o Salesforce? Estamos na oficina do Colpenter com alguns agentes neste momento estão trabalhando e estão chegando por turno, neste momento há muito poucos agentes. Vamos a passar, eu vou apresentar a Jocelyn Perón, que está como agente de social media o dia de hoje e ela vai explicar o trabalho que está fazendo agora. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Sou agente de social media. Bom, esta é a pantalla em Salesforce, é o sistema que nós utilizamos. Aqui temos que revisar todos os mensagens tanto de Twitter como de Facebook. Por exemplo, aqui temos dois mensagens. temos que começar a tratar em esta área onde se acciona o mensagem e se dá a resposta ao cliente. Além de este sistema que é Salesforce, aqui se recebem todos os mensagens como em nativo. E em Facebook trabajamos aparte os mensagens que são via inbox, que é um tema mais privado quando se lhe pedem dados personales a os pasajeros de direcção, teléfonos, etc. E isso se responde a través de Facebook via inbox. Por outro lado, sempre temos que estar revisando o correo que é uma plataforma general para todos os pacientes que nos vemos em conjunto com Prasia, com web, e o correo de social media. Então, isso é mais que tudo. Conheciam a Jocelyn Perón que está trabalhando ao momento em social media e, Germán, que lhe explique algo mais, estamos com os chicos de cá. OK, graças. Tembiaremos nos mensagens. Graças. Obrigado, Vero. Tchau. A gente foi ousado. Um saludo muito grande a todos. Graças. Saludos. Tchau, tchau, Vero. Saludos. Tchau. Tchau. A gente tentou... Era só para mostrar um pouquinho para vocês como que a gente funciona. Então, parece dentro desses 260, realmente, quando a gente muda o shift e a gente sabe que, historicamente, esse é um momento que a gente não tem muita interação e, ao longo do dia, vão chegando os outros agentes para fazer esse atendimento. A gente trabalha globalmente com a plataforma Salesforce e o que a gente vem desenvolvendo desde o começo desse ano com a plataforma é levar também essa riqueza de informações que a gente pega dentro do... ver essa interação nas redes sociais para a borda dos nossos aviões. Então, a gente criou um projeto enorme que chama bom, na verdade, não tem charme nenhum nome, chama Projeto iPad em que a gente leva todas as informações específicas do passageiro, se for um passageiro frequente do nosso programa de milhagem e a bordo para a tripulação que vai estar no voo. Então, quando o passageiro chega, a tripulação já sabe especificamente o que aconteceu com aquele passageiro caso ele tenha interagido via uma das nossas redes sociais. Por exemplo, se ele pediu uma refeição especial ou se ele pediu para trocar um assento ou se ele teve algum problema específico. Então, a gente já sabe, a tripulação já tem essa informação do que está acontecendo e como tratar. essa interação entre a equipe, o agente que está ali trabalhando no sábado de manhã de Santiago para trazer isso a bordo com a chefe da tripulação é um projeto grande que a gente desenvolveu esse ano que dá orgulho para a gente e mostra todo o investimento e a prioridade que a gente dá para as redes sociais. era isso, queria dividir com vocês. Obrigado. Se vocês tiverem e precisarem mais alguma informação especificamente sobre código de desconto é só entrar em contato com o pessoal do Service in the Air France em português mesmo e eles passam para vocês todas as informações. Obrigado. Obrigado.